Nove horas, quarenta e cinco minutos, daqui instantes, será dado início a mais um campeonato Master de Jandade do Sul e região. Dez equipes, C2 e Larão, por cerca de seis meses. Vai terminar só no final do ano, hein? Véspera de Natal, bom também. Os de Azuli, Caloré Esporte Clube, Master e o Cambira de Branco, é, o Félix falou bem, lembrou bem. Essa é a primeira partida, nesse domingo, nove de julho de 2017, Distrito São José, Município de Jandade do Sul, BR-369, Braços Jandade do Sul Camorão. O juizão é o Marquinhos Cacheta, o Jefferson aqui, o auxiliar aqui, o Jefferson, e o Ronaldo lá no Fundeco. É, lá no Fundeco. É, Fundeco. Vamos falar em gíria? Porque se carioca fala, por que que nós outros não falamos? Ah, lá é o Ronaldo. Ô, Ponga. Vale. Então, estamos juntos aí, né, Ponga? Estamos juntos. A gente faria um som aqui, mas esquecemos o controle que ergue. A gente faria o som do jogo também, mas esqueceu o controle que ergue o som. Então, infelizmente, não vai dar pra falar na caixa de som, no alto-falante, no microfone. Mas vamos estar junto com você aqui, gravando o jogo, que vai ser legal. Correto. Segundo jogo, a gente vai fazer até uma narraçãozinha legal aí. Isso, faz aqui ao vivo. É, os dois jogos não dá pra fazer, porque cansa muito. Cansa muito. O segundo jogo, vamos lá pegar a escalação certinha dos dois times e tal. Esse time que tá jogando hoje aqui, na parte do primeiro jogo, eles jogarão também em segundo jogo. Segundo jogo. Eles farão em outras oportunidades, segundo jogo. Então, falaremos deles também. É, é, vamos fazer. Então, todos os times jogarão o primeiro e o segundo jogo. Então, na próxima oportunidade que eles jogarão, às 10 horas, 11 horas, nós gravaremos e a narração também. Ô, Félix Silva, então é o seguinte, esse campeonato master regional vai ser só aqui no distrito? Só jogos de manhã no distrito durante uns 5, 6 meses. 5, 6 meses, é. Então vai até novembro, dezembro. São jogos, são dois jogos, né? Dois? São jogos 9 e 15, mais ou menos, programados pra esse horário, geralmente atrasam um pouquinho, porque de manhã é difícil. É. Mas geralmente a programação é o seguinte, primeiro jogo 9 e 15 da manhã e o segundo jogo 11 e 15 da manhã. Correto. Tá, boa sorte então. Só pra cumprimentar, são grandes jogadores do passado. Certo. Alguns estão até em atividade até hoje, jogando campeonatos da região de futebol de campo, porque isso aqui é um futebol de campo, aquele que todo mundo gosta, é o mais importante. É isso aí. Começa o jogo e é com você. É isso aí. Obrigado, Félix Silva, narrador esportivo da Mais FM, 105.9. É, a corda molecada é essa bota, velho. Molecada acima dos 40. Verdadeiramente, só o goleiro que pode ser até 40 anos. Mas pode também ter 80, não tem problema não. O goleirão pode ter 80 anos. Bom, eu resolvi, eu vou jandar na minha casa, buscar o... Ah, e dá tempo você gravar o... O segundo jogo. O segundo jogo, beleza. Vai com Deus e volta com ele. Se a minha mulher chegar aqui, você diz que eu fui jandar. Isso, isso. Vai devagar que dá tempo. É, uma hora e meia, uma hora e meia dá tempo. Não, é errado. É, é. Não, é 20, 12 quilômetros daqui em Jandar do Sul. São José. Distrito de Jandar do Sul. Eu dou uma olhada. Sete. Sete. Uma falta em favor do Caloré Esporte Clube. Que não é brincadeira, não. Ademir, nunca é o seu. Aê, para aí, para aí. Um abraço também para os doutores Valdomiro Barbieri, Valdomiro Barbieri Jr., doutor Eduardo Vida Leal, nossos amigos José Ribeiro Leal, José Pelati, Getúlio Turc, atual presidente do Jandar Esporte Clube, assim como o doutor Valdomiro, vice-presidente, e também ao nosso amigo Luiz Santana, o corintiano da farmácia central. Esse pessoal pertence ao clube dos amigos, juntamente com o Ponga, a Dionísio Gomes da Silva. É o seguinte, o maior patrimônio que um ser pode adquirir é a amizade. E continuamos a cada dia, angariando, amizades. Seja de mamã na cada cano, de 8 a 120 anos, no Facebook a Dionísio Gomes da Silva, ou no www.spjjandaia.blogspot.com.br. Também vocês podem acessar a outra página no Facebook, Sociedade dos Poetas Jandaense, www.spjandaia.blogspot.com.br. Olha aí o caloré, faiou, mas continua no ataque caloré, Esporte Clube. É bom lembrar que são dois tempos de 45 minutos, não tem moleza. Se quiserem moleza, tem que morder água, ou beber água. Aí dentro são adversários, fora são verdadeiros amigos. Aí eles vão molhar umas palavras ali no boteco, no bar aqui do São José. Com uma cervejinha que não é pecado não. Posso de bola com o caloré? Tem um ali que até vovô aí, ó. O El Zidane, não sei se é o Zidane, esse número 13 do caloré. Eita! Também estamos aqui com o comissário Ademir Uzini, da loja Uzini, que também estará participando, talvez no próximo domingo, Com o time Loja Uzini, com o time Loja Uzini, confecções finas em Jandar do Sul, Avenida Getúlio Vargas, Antigo Banco do Banco Itaú, por ali, Antigo, Banespa. Eita! Aqui não é a Rede Globo, aqui é a Rede Bobo, TV, Ponga, Sociedade dos Poetas Jandaense e Confederação Brasileira de Letras e Artes, com sede em São Paulo. E para nós não precisa o microfone, com nós é no gogó mesmo. Graças a Deus! Nos deu uma garganta de ouro, apesar que cantar não... O goleirão está trocando a chuteira, vamos dar um zoom aqui. Passados seis minutos, de mais um jogo master, acima dos 40. reposição de bola, pelo Cambira Esporte Clube. Cambira, terra que o povo admira. A seis quilômetros de Jandar do Sul, e a 14 de Apucarana. Administração, amigo Toledo Pires. lateral, Caloré. Bate uma bola redondinha, não tem esse negócio não, hein? Pessoal aí, tudo esses jogadores, né? Do Caloré, do Uru, do Andorinha, do bairro Pirajá, do povoado de Juciara, e da própria cidade de Caloré. Caloré, que fica a 35 quilômetros de Jandar do Sul. sentido Borrazópolis, que fica a 50. Uma boa falta. Tiro de meta. Tiro de meta. Caloré. 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 Lateral batido Caloré Até agora Jogo com pouca falta Ou quase nenhuma Caloré no ataque Lançou ponteiro direito o número Oito Bola recuada Caloré número 20 Olha o Zezinho Segura o Zezinho É o número 15 Olha o Zidane Número 13 Zidane entre aspas Não sei o nome dele Mas é do Caloré Esse baixinho é enjoado Joga bem É isso aí Falta pelo setor direito Número 2 do Caloré Na cobrança 2 na barreira Alçou na grande área Um pouco baixo 0 a 0 Caloré e Cambira Master Bola fácil pro goleirão Do Cambira Eita Manhã gostosa desse Domingo 9 de julho 2017 No Distrito São José Em Jandar do Sul Deve estar uns Dezoito graus Dezessete Dezoito graus Ataca o Cambira Ataca o Cambira Pelo lado Direito Escorregou Com a outra Mas em favor do Caloré 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 Que até pouco tempo Era o único município brasileiro Iniciado com a letra K Lembrem-se bem Falei município Com a letra K No Brasil Distrito tem bastante Mas município Até pouco tempo Caloré Com K Por que sei disso? Porque Trabalhei no IBGE Instituto Brasileiro Geografia e Estatística Por tão somente 41 anos 1970 Décimo recenseamento geral A 2011 E não queria que saísse ainda Eu falei Não, 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 não Não, mas Deixar vaga Para outro jovem Para outra jovem A ingressar No Serviço Público Federal Eita Zero a zero Jogo bem disputado Bonito na bola E Pedimento Sinalado pelo juiz Atendido Sinalado por bandeirinha Atendido pelo juiz Marquinhos Cacheta Transcorrido 13 minutos Primeiro tempo Outro impedimento Agora do Caloré Zero a zero Repondo A bola O Cambira Esporte Clube Ao Zidane Número 13 Caloré Vai experimentar Experimentou Bola Por cima do travessão É livre? Aí, eu vou jogar a bola aqui Daí de marcar Ô Danilo Ô Danilo Perde a bola aí Tá saindo errado Lá de nós Sai mais por aqui É isso aí Cambira no ataque Pelo lado esquerdo Saiu Saiu Mas não saiu Continua o vinte Do Cambira Fazendo lançamento Dá um tapinha Na bola O goleiro Do Caloré Eita Aqui não é a Rede Globo Aqui é a Rede Bobo De TV Sociedades Poetas Jandaense E Comblá De São Paulo Entidades que somos Presidente De Delegado Cultural De Delegado Cultural De Jandar do Sul Respectivamente Lateral Caloré Número 20 do Cambira Monteirinho Его Ranteiro Vc. Tiro-esquinado, que é a Gambira, que é a Sapa-se. Vale-se alientar que calor é, com C é nome indígena e significa cipó. Já a Gambira, ao que me parece, terra fofa ou vice-versa, é só pesquisar. Fui! Aliás, fico! Lateral, calor. Vai cobrança. Lateral. Caloré. Bola prensada. Olha o 18, olha o 18 do Gambira e o gol. É dele. É dele. 18. 1 a 0, Cambira Esporte Clube, Master, aos 19 minutos, primeira etapa. Um abraço ao Jorge Sampaio. Amigo locutor radialista da Mais FM 105.9, que toda manhã tem o seu programa sertanejo das horas, às 5h, às 8h. 2 a 0, Cambira Esporte Clube, Master, aos 19 minutos, primeira etapa. e já pedi desculpa. Não, 16 no 20. O Zidane é o 13. Ei, Zidane, esse Zidane da França nos deixa lembrança. Eita! Cambira vai cobrar falta, barreira de 2. 16 alçou. O goleiro fez... golpe de vista. Uma falta frontal. Em favor do Caloré. Que segue perdendo por 1 a 0 nesse primeiro tempo. São... 22 minutos passados. Empurra lá, empurra lá. Dá uma cotovelada nele. Aí já é falta. Bola bem chutada, passando por pouco, pouco mesmo. Do lado direito do goleiro. Do Cambira. Frases que eu lembrei do saudoso Fiore Gigliotti. Saudosa memória. Também lembremos agora Osmar Santos. Não fazendo apologia porque nós somos 1% no máximo desses grandes locutores esportivos. Brasileiros. O 9 lançou o 8. Recebeu de volta. E... e... Continua o Caloré no ataque. Querendo empatar ainda no primeiro tempo. Bola pra lá e pra cá. Chamou pra dançar. Boa defesa do goleiro. do Cambira Esporte Clube. Masters acima de 40 anos. Campeonato regional do Jandad do Sul. Tira esquinada em favor do Caloré. Pessoal, ontem só foi um susto, hein? O Ponga sofreu uns desmaia lá pelas 10 horas da manhã no estádio Hermínio Vignoli. Estava fazendo já o segundo tempo de Moleque Travesso e Arapongas Sub-11. A máquina caiu na artibancada do estádio Hermínio Vignoli. Impedimento. Nada feito. A filmadora caiu. A ponga caiu. Que sou eu. E as perninhas chegam. Ficaram trêmulas no ar. Parecia um frango d'água. Mas foi só uns desmaios. Tomamos soro no pan. Bem atendido que fomos. Assim como todos os jandaenses. Estamos boas pra outras. À noite fomos até no Arraia. Festa Julina do RCC. Renovação carismática. Católica de Jandade do Sul. E o Totó está ali. O Totó está ali. Quer jogar também. Galoreia no ataque. Cruzou. Vacilou o zagueiro. Mesmo assim conseguiu tiro de meta. Jogo concentrado principalmente no meio de campo entre o Caloré e o Cambira. Não foi nada. Ele saiu. Rolou bonito. Juizão não foi nada. Marquinhos Cacheta. A intenção foi boa. Interceptação do Cambira. Ao 20, ao 20. É o 20, é o 20. É o 20. Fácil para o goleirão do Caloré. Já sai jogando pela esquerda. Bola esticada. o Zidane. Número 13. Galoréia no ataque. Querendo empatar ainda nesse primeiro tempo. não vimos esse impedimento. E mais as imagens não aumentam. Impedimento no campo de defesa. Ruinha! o Zidane. Olha! Olha! Vocês sabem? A gente tem uma delícia que está em cima aqui, olha! 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 Olha, olha! Você tem na rota, ele tem na rota aí. Polôni, eu tenho que ir aqui na guitarra. Está com a cola, estão aí? Pode sair e voltar, vende. O 18 saiu, entrou o Genivaldo, número 19, no Cambira. Pessoal de Jandaia e Comarca, que abrange Marumbi Caloré. Bom sucesso, São Pedro e Bahia. Por favor, agendam ou vão ao cartório eleitoral para fazer a biometria até o dia 27 deste mês. Hoje é dia 9, amanhã, segunda-feira, dia 10. Agende pelo computador ou vá diretamente ao cartório eleitoral. Diz Jandar do Sul, faça o seu recadastramento biométrico. É isso aí, 1 a 0. Cambira Futebol Clube, que está com posse de bola contra o Caloré. Master, acima dos 40. Passados 38 minutos, primeiro tempo. Caloré com oito, lançou o número cinco. De volta ao oito, que chuta sem muita intensidade. Mole para o goleiro do Cambira.